Música Felizinho, te contei. Te contei uma novela escrita por Castiano Gabos Mendes com direção de Régios Cardoso e Diniz Carvalho que também entregou o elenco da produção. Exibida pela Rede Globo às 7 horas da noite de 6 de março a 2 de setembro de 1978. Em 151 capítulos. Antecedida pela trama Sem Lenço Sem Documento de Mário Prata e sucedida por Pecado Rasgado de Silvio de Abril. A personagem central da história é Sabrina Wanda Estefânia uma jovem de classe média alta carioca que esconde dois segredos da família. O primeiro é a compulsão a roubar decorrente da falta de afeto por parte dos pais Ilda, Rosita, Tomás Lopes e Fred e Fernando José. Alheios a tudo o que não se resuma a festas e acontecimentos sociais, o casal, assim como seus outros filhos Alex de Descarvalho e Wagner Reinaldo Gonzaga, ignora que a filha é cleptomaníaca. O outro segredo de Sabrina é que ela leva uma vida dupla. Sem que ninguém saiba, aluga um quarto na pensão de Lola Eva Tudor no subúrguo da cidade, fingindo ser uma pessoa modesta à procura de emprego. Bem, assim como ela divide seu tempo entre a casa dos pais e a pensão, é através desses dois universos distintos vividos por Sabrina que se desenrolam as tramas paralelas da novela. Lola é uma espanhola que se mete na vida de todos os hóspedes que, por exemplo, Léo, Luiz Gustavo, que se envolve com Sabrina. Apesar de ter ficado cego aos 14 anos, Léo é um rapaz bem-humorado que aproveita a vida ao máximo. Ele divide-se entre o amor de Sabrina e Xana, Maria Cláudia. Filha de Lola e de Odato Luiz Piscini, Uma jovem de temperamento forte que luta para pro regir na vida. Outra trama de Chico Contei é a história de Luciana, Suzana Vieira, mulher pobre e misteriosa, também hóspede da pensão que decide romper o noivado com Rogério, Mauro Mendonça. Um homem rico para ir atrás de seu verdadeiro amor, Alex. Porém, ela descobre que Alex casou-se com outra mulher, Adelita Ester Góes. A produção escolheu a Barra da Tijuca e a Gávea, no Rio de Janeiro, para gravar as cenas externas. Para as gravações em estúdio, o cenógrafo Raul Cavazos criou 22 Ambientes. Foi a terceira novela escrita por Cassiano Gabus Mendes para o horário das sete, mas sem a repercussão de Anjo Mal e Locomotivas. Na mesma época, no horário das sete, a TV Tupi apresentava a novela João Brasileiro, o Bombaiano, de Geraldo Vietre, no horário, que também mostrava uma pensão que era administrada pela personagem de Nair Belo. Apesar de não ter sido uma trama de tanto sucesso, Te Contei foi uma das primeiras novelas representadas pela Globo na sessão Vale a Pena Ver de Novo. Foi a terceira. Entre as novelas A Sucessora, de Manuel Carlos e Cabocla, de Benedito Rui Barbosa, de 11 de maio a 6 de novembro de 1981. A trilha sonora internacional desta novela bateu todos os recordes de venda. A abertura aparecia em um grupo de telefonistas falando ao telefone foi substituída pela na qual uma bela moça caminha pela praia, chamando a atenção dos banhistas. Uma trama que merece voltar tanto no canal Viva, quanto na plataforma Globoplay. E você curtiu? Lembra da novela Te Contei? Comenta, curta e compartilhe. Se inscreva no canal. Participe do Grupo Márcio TV Novelas aqui no YouTube. Participe do Grupo Márcio TV Novelas